Estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado. E o Cristiano Ronaldo, você falou que o Messi era o mais difícil. Não quer dizer que o Cristiano seja fácil também de matar? Não, não. É que eu enfrentei ele em outra situação, né, em 2010. Ele não estava... Ele sempre estava em ascensão, mas naquela situação Portugal não estava tão entrosado e tão mais motivado como está agora. A questão é que o Messi é gênio e o Cristiano, ele está preparado sempre para grandes ocasiões, né? Isso, né? A questão é que você, não sou zagueiro, enxerga o futebol hoje mais superficialmente, não estou dentro do campo, mas como analista e amante do futebol, acho que o Cristiano, ele é preparado para aquilo, né, Lúcio? Você sabe o que ele vai fazer e se você não está preparado para marcar ele, mesmo sabendo o que ele vai fazer, se você piscar, ele vai fazer e você não consegue marcar. É que são jogadores com característica distinta, né? O Messi é um cara que conduz muito bem, a bola muito rápido, tem uma habilidade, uma genialidade. E o Cristiano Ronaldo tem um pouco mais de outra característica. É muito bom no cabeceio, é muito forte fisicamente, uma velocidade incrível. Então, são dois jogadores assim que estão no mesmo nível. É difícil você falar qual que está melhor que o outro. São dois grandes jogadores, assim como agora o próprio Neymar aí, que está chegando a esse patamar. Mas são dois jogadores assim de níveis que vai estar sempre brigando pela bola de ouro, porque são dois grandes. Dava uma chegadinha em quem? O que era mais fácil de dar uma chegadinha? No Messi ou no Cristiano? No Messi ou no Cristiano. Aquela chegadinha, eu falei, não, eu estava arrumando muito, está confundido, deixa eu dar uma chegadinha. É, o Messi é minozinho, né, dá para o Cristiano Ronaldo. O Neymar, você já matou? Já no jogo contra o Santos. Quando eu era aqui no campeonato aqui, né? Paulista, foi só no Paulista. Pelo São Paulo ou pelo Palmeiras? Eu estava no São Paulo. Deu uma mordidinha nele? É, mas não tem jeito, ele é muito rápido, ligeiro, com muita habilidade. Foi 2x1 para o Santos, perdemos. Não tem jeito, rapaz. Mas fora os gols, ele não fez nada. É que nem o lateral do Fluminense Mascarens, quando o Abel falou, vem cá, marcou o Vinícius Júnior? Marquei, tranquilo. Marquei bem, mas foi quanto para os caras? 4x0, mas marquei bem. Mas fora isso, eles não fizeram nada.